A bola, Roberto com a perna esquerda na trave, tá viva essa bola, ali o gol! Goooool! O Ituano consegue fazer... Veja aí a cobrança, a bola pega no poste direito do Victor Souza, ainda pega no goleirão e fica vivaça na pequena área. E o centroavante tá lá. É o final! E colocaram essa bola no fundo da rede da Agua Santa. O Ituano tá na frente, Rafael Elias! Ituano 2!